mas eu acho que mora no meu coração essa moça aqui que é isso é maravilhosa em todos os dias oi é a nossa amiga a viviana oi 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 é mas eu acabei conhecendo ela exatamente no seu programa também também legal legal não pode viver é a pior oportunidade de conhecer né pois é e eu adivino essa menina sabia eu tenho um carinho especial por ela porque ela nunca está cansada oi 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 é verdade é verdade e para lugares aconteçamos com tu né não é só estou conhecendo entradas eu vou perguntar antes na acabei nossa relacionado tranquilo eu posso três dois 10 simultaneous para isso não tá dizendo pode deixar que você minha amiga, o louco do meu amigo. Quando tiver, eu compro. Isso, eu quero ser a primeira chaveira. Ei, olha, o diabo chaveira é um homem sem amor. Será que ela é uma mulher sem amor? Você é uma mulher sem amor, eu acredito que não. Mas eu também não sou. Não, eu não sou. Tenho muito amor pra dar. Ei, e outras coisas também. Compre-me. Ei! Agora, é uma pessoa excelente pra conversar com a gente. Vivi, mas olha, eu quero agradecer muito. Tu vai baixar o pedido aqui, tá? Ô, vou amarão, viu que me mata? Aqui tá escondido. Ai, ai, ai. Esconde aí Vivi pra mim. Tá escondendo Vivi? Vivi? Esconde. Fala pra mim, meu amor, só mais uma coisinha assim. Quantos anos? Ah, ela não vai falar. Ela não fala assim, eu acho que ela vai falar. Ela está, ela está na área de trabalho artístico, ela está cantando. Eu acho que ela vai falar? Certo, eu acho que não vai falar. Vai falar, Vivi? Pô, com certeza. Muitas pessoas falam que não gostam de falar a idade, mas eu com certeza não tenho problema com isso, porque eu acho que é mais um ano que eu tô tendo muitas vitórias. É. E um ano pra mim comemorar, porque, pelo que meu pai mesmo fala, ele fala que eu tenho muitas coisas pra comemorar. E pela minha história de vida, eu tô fazendo 22 anos hoje. Então, uma salva de palma pra ela! Palma de palma! Meus parabéns de coração! Cê sabe que o meu demônio é dentro do meu peito. Cê sabe. É o meu coração de verdade. Olha, tá voltando uma pessoa aqui, olha. Quem é que eu não pôr a gente? É, mas olha, o que nós estamos fazendo? Nós devemos chamar ela aqui. Você é apresentadora, eu não sei. Agora você pode chamar Maria Neuza. Olha a Maria Neuza aí, ó. Olha a Maria Neuza aí, ó. Tá vendo? Fica aí, Maria Neuza. Olha a Maria Neuza. Olha a Maria Neuza. Olha a Maria Neuza. Ela tá brilhando. Olha a Maria Neuza. Mas ela é uma estrela. Fala sério. Hummm. Obrigada pela estrela. E obrigado por essa companhia de vocês estar sendo juntos comigo. E eu quero também pelas parabéns aqui de Patrícia. Viviane. Isso. Parabéns. Muito obrigada. Tá? E tudo de bom. Viviane. Eu estou apagando você lá na Corrêca, tá? Apareça lá pra gente fazer um programa Nunca já lá em casa, tá bom? Exato. A gente não precisa nem chamar. É só chegar... E entra. E entra. É isso mesmo, né? Chegou, entrou. É assim, o programa do Nunca não é só essa bagunça danada. É muito bom. E é sem fazer. Beleza. É uma festa. É isso mesmo. Muito obrigado, meu amor. Fica aí. Não vai embora da porta. Quem vai embora sou eu. Não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Que você ainda vai buscar o Papai Noel pra nós. Que coisa linda. Não é? Não é outra coisa pra me abrir. Não. Agora eu quero só o Papai Noel. Tá? Eu quero aqui um destino. Beijo, mas... Tchau.